MÚSICA 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 Olha o quarto, o closet da noiva Para uma viagem De lua de mel A casa está de cabeça para baixo MÚSICA 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 Eu vou para o hotel Casano, que é o hotel que eu adoro Aqui no Rio E eu vou para lá desde a segunda MÚSICA 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 Chegou o dia, gente Chegou o dia MÚSICA 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 Te agarrando Te pegando MÚSICA Oi, o seu cabelo rosas MÚSICA MÚSICA Você já conhece esta? Minha mãe, quando levantar, o bonde vai partir. Não, eu vou levar pra sua filha pra casar. Posso passar? Eu acho chique, chique, eu acho chique. Eu tô na noite pra curtir, pra namorar me divertir. Eu levo a vida na boa. Eu deixo o vento me levar. Eu tenho asas pra voar. Eu levo a vida na boa. Alguém preste, né? Nossa, você tá deslumbrante. A gente já chorou. A gente já teve esse momento, né, pretinha? Eu gosto de gostar de mim. Se a festa vai... Gente, meu celular! Vem comigo, que o babado... Aqui tem que pegar essa já. Não, tem que dar pra lá, tem que dar pra lá. Porque do outro lado tem presa. Não pode entrar na brincadeira. Amar é bom e nunca faz mal. Chique. Eu acho chique. Chique. Amar é bom e nunca faz mal. A CIDADE NO BRASIL 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 Com licença. Eu vou te... Eu te desejo, meu Deus. Eu te desejo, meu Deus. Eu te prometo ser fiel. Eu te prometo ser fiel. Amar-te. Amar-te. Respeitar-te. A menina desfeita. A saúde na doença. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Come restaurant. Eu te reflectiono forte. E eu te ensino forte. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te Chartropeira. Eu venho de Deus em Itálaras-Féria, eu não sou a nossa família. Eu não sou a para você, mas eu não sou. O amor da gente é como um branco O meu excelente dilusão Tem que morrer pra germinar